Bom, começando mais um vídeo aqui, galera, estamos aqui num sábado, acho que hoje é sábado, sabadão hoje, bom demais da conta, né, sou? E que horas são agora? 10 horas, 10 horas e 6 da manhã, começamos aí um pouco mais cedo hoje, acho que eu vou trabalhar dois turnos hoje, né? Vou trabalhar agora na manhã, tipo, de 10 horas até 1 hora da tarde, ou 2 horas da tarde, dependendo, né, se estiver bom. E volto pra casa, né, almoço, dou aquela despreguiçada, aí eu volto de novo lá pra 6 e tal, pra poder fazer o horário da noite, né? Tô ansioso aí, acho que vai ser um dia bom, tá assim, meio nublado, sabe? Não tá muito quente, né, que já fica mais agradável pra gente. Também eu acho que o verão já tá acabando já também, né? Eu acho, não sei. Nossa primeira entrega do dia vai ser ali no MC Donais, né? Vamos só esperar aqui o sinal, esperar o sinal abrir aqui pra gente atravessar. Vamos ver aí, então, né, quanto dinheiro a gente consegue fazer até 1 hora da tarde. Agora, esses dias, né, eu tô tentando juntar o máximo de dinheiro possível pra nossa viagem pro Japão, né, galera? Não sei como é que vai ser as coisas por lá, né, então tem que ir já com um dinheiro bom, né, pra, sei lá, não passar sufoco. Vamos ver aqui se já tá pronto. Bom dia, tudo bem? Hi. E esse é esse aí, Wery? For 49B863. Obrigado. Obrigado. Valeu. Macha, pai. Tá pronto. Já nos saímos muito bem aí nessa primeira entrega, né? Chegamos aqui no restaurante, já tá pronto. Pô, engraçado. 10 horas da manhã, a galera já tá destruindo um McDonald's, mano. Aí é foda, né? Sorry. Beleza. Esse lugar que a gente vai entregar é bem de boinha. É só a gente pegar a reta aqui e ir lá perto do parque, a gente virar à esquerda. E pronto. Vamos lá. Acho que não vai demorar muito, não. Acho que uns, sei lá, uns 6 minutinhos a gente chega lá, eu acho. Olha lá. O dia tá meio nublado, né? Olha. Olha o tamanho dessa nuva aqui na frente. Gigante. Mas eu prefiro assim, pra falar a verdade. É mais assim, confortável pra gente. E outra que também, quando tá muito quente, um solzão assim, estralando, a galera geralmente, sei lá, vai pra rua comer alguma coisa na rua mesmo, né? Mas quando tá um tempinho assim, mais fresco, bastante gente fica em casa e pede comida e tal. Fica com preguiça de sair de casa, né? E também quando chove, né? Se tivesse chovendo, então, ia bombar. O problema é que eu não curto muito trabalhar na chuva, né? Eu acho meio ruim. E também é meio perigoso, né? Meio perigoso. A rua derrapa bastante. Oi, eu esqueci de falar pra vocês. O Uber me passou um link com uma promoção de 500 dólares pra, tipo assim, gente aqui da Austrália que não tem conta ainda na Uber e quer criar uma conta, vocês, tipo, depois que vocês completarem as 30 primeiras entregas, vocês, tipo, ganham 500 dólares de bônus. Só que essa entrega eu acho que vale só pro Brasil, só que pra Austrália, né? Aí quem tiver aqui na Austrália e quiser usar o meu link, eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Porque tá valendo muito a pena, meu. 500 dólares, velho. Tipo, de graça quase. Aí eu vou deixar no link aí, vou deixar nos comentários aí também. Só que, como eu falei, serve só pra quem tá aqui em Sydney, né? Ou em qualquer lugar da Austrália também serve. Até se eu não quiser fazer Uber, tipo, depois disso, eu abriria a conta só pra poder fazer as 30 primeiras entregas, ganhar os 500 dólares e picar a mula depois, nem trabalhar mais. Porque tá valendo a pena pra caramba, meu. Sai, brother. Enfim. A gente tem que atravessar essa rua aqui, ó. Ó, esse parquezinho aqui é legal. Direto eu passo aqui, ó. Ó um patinho ali, velho. Não sei se vocês conseguem ver. Tem dois patos ali nadando. Acho que é pato selvagem, né? Um dia, na moral, eu vi um cara andando com um cachorro aqui e o cachorro viu o pato ali na lagoa e eu acho que era meio que esse cachorro de caça e tal. Mano, o cachorro pulou dentro da água e pegou o pato. Pegou o pato na boca e saiu... Saiu nadando com ele pra fora do lago. Eu achei mó engraçado. Mas aí depois o dono tirou o pato da boca do cachorro e jogou ele de volta no lago. O engraçado é que o cachorro nem machucou o pato, não. Só colocou ele na boca mesmo. Na moralzinha, não machucou o pato nem nada. Eu achei engraçado pra caramba. O pato também ficou morrendo de medo, né, coitado? Mas pelo menos não machucou ele, não. Acho que a gente já tá chegando perto já do lugar que a gente vai entregar. Poucos metros à frente. Bom, acho que a gente chegão. Acho que a gente chegamos. Não, peraí. Acho que nós chegamos, né? A gente chegamos, não. Ah, acho que eu já entreguei nessa casa aqui já. Quer ver? Já, já entreguei já. Aqui, ó. Oi, boa noite. Como você está? Você foi passada de novo? De novo, sim. Oh, meu Deus. Todo o tempo. A Rick falou assim, não, não. Porque eu estava olhando a mapa e é sempre confuso. É tudo bem, cara. Não é que eu falo. Não é que eu falo. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu passei reta um aqui na casa dele e fui parar lá na frente. Mas é sempre que eu fico... Nossa, já caiu outra entrega, velho. Olha só. É que eu fico conversando com vocês aqui. Aí eu distraio, né, velho. Quando eu vou ver, eu já passei do endereço da pessoa. Enfim, a gente vai buscar... Já caiu outra entrega aqui, já rapidão. Não sei se é pra lá ou se é pra cá. Vamos ver. Ah, acho que é pra trás ali, ó. Vamos entrar na rua aqui. É alguns poucos metros aqui na frente, ó. Acho que aqui é em algum restaurante aqui do lado, que chama... Oh My Days. Oh My Days. Cadê? Why? Será que não é ali, não? É aqui, ó. Vamos virar à esquerda aqui. Oh My Days. Vamos ver se a gente acha. Oh My Days. Oh My Days. Será que é aqui? É engraçado, não tô achando não. Será que é do outro lado da rua? É no número 99. Ah, aqui, ó. Ah, achamos aqui, ó. Acho que isso aqui é aquela... padaria vegana. Acho que a gente já buscou aqui algumas vezes, já. É uns pães que parecem bem bonitos e é tudo vegano, meu. Bom dia. Let me have a look here. Luiz. Luiz. Ok, valeu. Bom, uns pães tão bonitos, né? Brilhoso e tal. Vamos ver o que mais tem de bão aqui. Tem uns bolos. Uns bolinhos ali e tal. Oi? Ah, ok. Beleza. Obrigado. Mais dois minutinhos aí, galera. Não tá pronto ainda. Enquanto isso, vamos explorando aí, né? Olha a moça ali já fazendo um cafezão. Os cafés daqui da Austrália é muito bão, viu? E eles não produzem muito café aqui na Austrália, mas eles importam bastante, né? Vem bastante café bão. Café do Brasil, vem uns cafés bão do Brasil pra cá, da Colômbia. Acho que na Arábia também tem muito café bão. Esse pão aqui, ele é bem australiano, ó. Meio que lembra um panetone, tá vendo? Um pãozinho quadradinho e tal. Bem australiano esse daqui. Acho que chama Hot Cross. Porque tem essa cruz nele, né? Vamos ver o que mais tem de bom aqui do lado. Botei uns pão, né? Um pãozinho normal. Tem um bolinho de banana aqui, sim. Um bolinho de banana. É sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo na praça um bolinho de banana. Obrigado. Obrigado. Aí, galera. Ficou pronto. Caramba, é só isso? Não tem nem uma sacola, meu? Caramba, será que eu preciso de uma sacola, velho? É mó estranho assim, né? É só entregar esse bagulho assim. Ah, vocês tem alguma bagulho? Ah, sim. Obrigado, hein? Não, obrigado. Valeu, tchau. Porque fica feio, né, meu? Entregar só a caixinha assim, né, meu? Sei lá. Na sacolinha fica mais... Fica mais VIP, né? Vamos ver aqui onde a gente vai entregar essa parada. Tá falando aqui do aplicativo que é um burrito. A pessoa já vai lançar um burrito logo de manhã. Ah, peguei aqui, ó. Não é muito longe, não. Não é muito longe, não. Até que é de boa. Bora lá? Vamos ver pra que lado que a gente vai. Acho que é pra esse lado daqui, ó. Andar no passeio um bocado e... Ali na frente ali a gente vai pra... Pra rua mesmo, né? Será que eu tô indo pro lado certo? Será que aqui mesmo? Acho que é aqui. Vai ser bem que eu poderia ir... Acho que eu vou descer a outra rua que tem ali na frente, viu? Acho que eu vou passar por aqui, ó, na verdade. Porque o mapa me dá um trajeto aqui. Só que nem sempre o mapa... O trajeto que o mapa dá é o melhor, né? E geralmente eu mesmo consigo olhar no mapa e ver qual que é o trajeto mais rápido. O mapa meio que dá uns trajetos meio estranhos. Tem que fazer um monte de curva e tal. Aí acaba demorando demais. Eu prefiro pegar uns trajetos que é mais reta, né? Por exemplo, aqui a gente vai descer até lá embaixo. E a gente vai pegar a última à direita. Direita, é. Caramba, tem um monte de placa de páreo aqui, velho. Uma atrás da outra. Aí mais uma. Stop. Ou, e o pior, que você pensa assim, ah, não vou parar não. Vou ir direto. Não vou parar não. Aí o que acontece? Eu tava fazendo isso um dia e eu tive a sorte de estar passando um carro de polícia. Por exemplo, eu tava atravessando essa rua aqui, tem uma placa de páreo pra mim e eu não parar. E tem tipo um carro de polícia ali do outro lado. Aí eu já passei duro aqui assim, só escutei a sirena da polícia. Aí eu falei assim, mentira, essa graça é pra mim. Pior que no dia tava chovendo, pô, mó, mó B.O., né? Aí a polícia veio atrás de mim e eu parei aqui assim, no acostamento. Aí o cara falou assim, ah, você não viu que tinha uma placa de páreo ali, não? Aí eu falei assim, é mesmo? Você acredita que eu nem vi? Tava chovendo, né? E tal, eu meti essa pra cima do policial. Aí ele falou assim, é, tinha uma placa de páreo ali, filão. Você não parou não, né? Aí o policial, achei mó estranho, ele mandou eu ficar esperando na rua, né? Ele falou assim, espera aí que eu vou só estacionar ali na frente e já volto. E tava chovendo, né? Aí eu fiquei parado lá na chuva, lá no passeio, né? Fiquei parado esperando lá, tipo uns 5, 10 minutos, o policial vim, demorou pra caramba, aí ele voltou, deu tipo meia volta no quarteirão e voltou, e falou pra mim picar a mula, falou assim, ah, tá de boa, vai embora. Aí eu falei assim, mas como assim, né? O cara fez eu esperar 10 minutos aqui só pra mandar eu embora? Aí eu fiquei pensando depois, né? Eu acho que ele ficou, talvez assim, eu pensando, eu acho que eles ficaram assim, meio de longe, só pra ver se eu ia ficar esperando mesmo, né? Aí como eu fiquei esperando lá e nudei fuga, acho que eles falaram assim, ah, vamos deixar esse cara embora. Aí eles voltaram e deixaram embora. Bom, é isso que eu penso, né? Mas sei lá. Achei estranhão o cara mandar eu esperar no passeio, sei lá, 10 minutos e demorar pra caramba pra voltar, né? Mas acontece, é bom respeitar as regras de trânsito, né? Porque evita de tomar a multa, sei lá quanto que seria a multa, mas qualquer multa, mesmo que seja um valor baixo, é um dinheiro ali que, sei lá, às vezes acaba com o seu dia, né? Sei lá, você ganha 200 conto no dia, aí você tem que pagar 200 conto de multa, a tristeza que não é, né? Seria como se você tivesse perdido o dia todo. Oh, hi. How are you? Luiz, right? There you go. Have a good one, brother. See ya. Pronto. Entrega completa. Pô, já fizemos duas assim, ó. No pau. Sem descanso. Agora, vamos esperar a próxima entrega aí, né? Tomara que não demore muito. Vamos ver, né? Agora são aí 10h28. Olhando aqui no meu relógio. 10h28 agora. Vamos ver que horas que vai pintar a próxima entrega aí, né? Estamos nesse bairro aqui que chama... Qual que é o nome desse bairro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, Altmo. Ah, esse aqui é o meu bairro, pô. Eu moro nesse bairro aqui e nem sabia. Porque esse bairro aqui ele é bem grande, né? E... Tava olhando no mapa aqui e chama Altmo também. Ele engloba, assim, uma grande parte. Vamos ver. É um bairrozinho legalzinho até. Não é ruim, não. É, tipo, no... Pertinho da cidade. Tem... Tem metrô aqui perto. Tem supermercado, restaurante. Eu tava até pensando em mudar, sou. Tava pensando em mudar pra morar, tipo assim, perto da praia. Tipo assim, acordar de manhã e já, tipo, ter a praia ali pertinho. Dar uma caminhada na praia, nadar e tal. Só que... Não tem metrô. Tem... Tem... Tem ônibus, né? Mas os ônibus ficam lotados. Ainda mais no verão. Todo mundo vai pra praia. Os buzões só andam lotados. Aí eu larguei de mão. Tava pensando... Também eu só tenho mais... Quatro... Quatro, cinco meses de visto. Eu acho que nem vale a pena. Aí eu vou acabar ficando na casa que eu tô agora. Porque lá é muito bom. É aqui perto até. Vou mostrar pra vocês. Do Casalogo ali na frente. É pertinho daqui. É... Pertinho da faculdade. Aqui também tem uma faculdade boa pra caramba. Aqui, ó. Faculdade cara. Caríssima. Faculdade de... Sei lá. Faculdade de tudo, né? Acho que tem um prédio aqui na frente que eu acho que é uma faculdade de... Como é que chama? De tecnologia. Qualquer coisa relacionada à tecnologia tem aqui, né? Qualquer curso relacionado à tecnologia. área de TI, de... software. Essas paradas, né? É uma área, assim, que tem muita faculdade. Faculdade privada e pública também. Só que as faculdades públicas que você tem que pagar do mesmo jeito. Aí é foda, né? Mas isso aí. Bom, já deu 10h30 aqui e nada. Não caiu nenhuma entrega ainda. Vamos ver aí que horas vai cair a próxima. E caiu uma entrega aqui pra gente aqui agora, ó. Pra buscar numa adega. Caramba, 10h da manhã. A galera já tá pedindo os... Já tá pedindo os goró já, fi. Bom, que aqui perto da adega que a gente vai ir é num supermercado. Não supermercado, não é. Num shopping. Num shopping que tem que ir na frente. Vou deixar esse cara aí que... Vambora, meu filho. Isso aí. Bom, agora aqui a gente vai ter que pegar essa avenidazinha aqui chata porque às vezes... Não, mas se bem que hoje é sábado deve estar tranquilo. Às vezes eu paro aqui e passo a carro, passo a carro. Não paro de passar a carro. Aí tem que ficar esperando, né? Como hoje é sabadão o fluxo de carro diminui bastante, né? Aí, olha só. Não tem quase ninguém na rua, olha. E olha que é 10h já, né? 10h30. Bem paradinho, assim. Ó, esse lugar aqui é bom pra poder comprar café gelado. É 2h50, se eu não me engano. Cafézinho bom até. Cafézinho bom. Tem uma escola aqui na frente. Deixa eu ver como é que esse bairro é bom. Eu acho que é escola, tipo, high school, sabe? High school, então middle school. Como é que chama middle school? É escola... Ensino fundamental, né? Ensino fundamental. E o... High school é o que mesmo? É o... Ensino médio. Ensino médio. Acho que ele é ensino fundamental. Porque às vezes eu passo aqui de manhã e tá cheio de criança, sabe? Indo pra escola e tal. Mas eu acho que ele é só ensino fundamental mesmo. Uma BMW aí, ó. Ó, bonito esse carro até, né? Parece bem espaçoso. Bom, acabamos de chegar aqui no... No shopping. Antes vai subir a escada rolante aqui e já vai ser o primeiro shopping à... Esquerda. Primeiro shopping à esquerda já. Bora lá. Aqui é um shopping muito bom. Tem bastante coisa. Tem lugar aqui pra poder comprar chip de celular. No level 2 tem bastante restaurante. Aqui também tem uns cafés. Uns coffee shop. Banco. Ah, e o banco daqui, velho. Esqueci de falar pra vocês. Olha só. O banco daqui é assim, ó. Não tem, tipo, aquelas portas giratórias que tem no Brasil, tá vendo? É só entrar aqui e já o banco pode sacar dinheiro ali e tal. Engraçado, né? Quando eu cheguei aqui pela primeira vez eu achei mó estranho. Porque os bancos no Brasil pra você entrar é um sufoco, né? Você tem que tirar o celular, a chave. Coloca tudo assim num bagulhinho assim. Passa na porta giratória. Dá a volta. Depois você pode pegar suas paradas. Mó confusão. Mas a gente vai buscar aqui já, nessa adega aqui, ó. Oi, eu tô bem. Ah, Alexandre? Valeu, obrigado. A gente só tem que assinar essa parada aqui, ó. Não sei por que ver se o pessoal não pega essa caneta aqui, não dá pra assinar, né? Pode eu comprar essa caneta? Sim, obrigado. Desculpa. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Tem umas paradas caras aqui, velho, ó. Tem uns mais caras, hein? Essa aqui é de 500 contos. Rapaz. E bebida aqui na Austrália, velho, é bem mais cara do que no Brasil, viu? Ou qualquer outro lugar. Eu tive no Japão ano passado as bebidas lá, tipo assim, é bem mais barato que aqui, né? É que os negócios, assim, é tipo caro pra caramba. Deixa eu ver aqui um bem conhecido aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uns Jack Daniels aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Quanto que tá? São 700 litros? 66 dólares. Tá caro? Pelo que no Brasil eu não comprava muita bebida e eu nem sei direito. Mas eu acho que é caro. Ah, esse aqui, ó. Jim Beam. Esse aqui tá 64 dólares um litro. Ó, foi de 76 pra 64. Se bem que eu acho que não tá tão caro, não. Então, acho que por isso é isso mesmo, né? Ah, tem umas... É... Cerveja australiana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Qual que é? As cervejas australianas. Tem umas que é, tipo assim, bem famosa, sabe? Que é como se fosse, sei lá, a Brahma e a Skol do Brasil. Cadê essa? Uma chama Two Reis New e a outra chama Victoria Bitter. Vamos ver se tem aqui. Tem que ter, velho. É as mais populares. Cadê essa? Uai, não tem não, velho. E eu, hein? Tem que ter, não. Agora eu vou ter que achar isso. Sim. Ah, é o que? Ah, ok, obrigado. Eu não ouviu. Ah, ok, eu não ouviu. Eu agradeço. Obrigado. Enfim aí. Sim, obrigado. Engraçado, ela falou em Enjoy that. Só que eu não vou... Eu não vou aproveitar nada aqui, porque nem é pra mim. Eu vou só levar pra pessoa mesmo, e a pessoa lá que vai aproveitar. Ah, eu vou até mostrar pra vocês o que tem aqui depois. Vamos só chegar na bike ali primeiro. Parece que é coisa da boa aqui, velho. Vou colocar aqui dentro que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Acho que eu já vi aqui que tem... Isso aqui é japonês? Kirin. Cerveja japonesa, isso aqui? Ah, não, isso aqui é vodka com soda. Parece bom, nunca tomei dessa. E essa aqui, ó, já vi que é alguma coisa... Ó, que bonitinho, velho, olha só. Caraca, mano. O que é isso aqui? Watermelon? Uai. Mas o que que é? Cerveja? Caramba, fiquei perdidão agora, nem sei o que que é isso. Não sei lá. Alguma coisa de melão. De melancia, quer dizer. E tem um gorózinho aí também, não é só refrigerante, não. Acho que tinha 5% de álcool. Essa aqui também é bonitinha, ó. Parece alguma coisa grega. Sebast. Ah, cerveja grega, olha só. Caramba, bonitinha também, não é? Olha só como é que vem, assim, embaladinho assim bonito, né? Mas isso aí. Pô, sabadão, né? Sabadão pode, né, galera? Tomar um gorózinho. Sabadão é permitido. Mesmo que seja aí 10 horas da manhã, talvez a pessoa esteja preparada, fazendo os preparos, né? Por exemplo, já começou a preparar a churrasqueira, né? Já comprou as carnes no dia anterior. Aí agora a pessoa só pediu os goró. Pediu os goró, né? A galera já tá chegando. Vamos ver onde que a gente vai entregar isso. Ah, de boa. Eu sei onde que é. Tranquilo. Mas vamos deixar o mapa aqui pra gente poder ir dando umas bizoiadas, né? Pra gente não ficar perdido. Mas é uma área aqui que eu já entreguei bastante, então eu já sei mais ou menos onde que é, né? Mas que nem eu tava falando, eu não sou esse tipo assim, um sabadão assim, você pede uns goró, né? Faz um churrascão, chama a galera, chama a rapaze, né? Aí vai assando uma carne ali, vai dando uma golada no goró, vai jogando a conversa fora, né? E tal. É bom demais. E sabadão é legal, né? Porque domingo geralmente a galera não trabalha, né? Aí todo mundo já pode ficar muito louco, né? Que não tem problema. No outro dia ninguém vai trabalhar mesmo. Bom, eu trabalho, né? Por que não, né? Ainda mais que a gente tá indo pra Austrália, né? Pra Austrália, não. Tamo indo pro Japão, aí eu tô trabalhando todo dia, né? Todo dia trabalhando pra juntar o máximo de dinheiro possível. Assim, eu já tenho um dinheiro guardado, né? E tal. Aí eu tô fazendo mais um trocado agora, né? Porque chegando lá no Japão, bom, tem que ter um dinheiro legal, né? Porque eu vou alugar uma casa, vou ter que comprar outros móveis, né? Tem que comprar sofá, comprar televisão, comprar guarda-roupa, comprar essas coisas, né? Que não fica assim barato essas coisas, né? Aí tem que juntar, tem que ter mais dinheiro, né? Pra comprar essas coisas. E também tem um dinheiro de calção, né? Pra, sei lá, é sempre bom ter um dinheiro de emergência, né? Indo assim pra um país novo e tal. A gente tem família lá, né? E tal. Aí já ajuda bastante. Mas... Tem que ter um calção ali, né? Sei lá, vai que acontece alguma coisa, né? Você fica doente e tal. E tem que ter um dinheiro ali, né? Porque hospital, essas coisas, não é barato, né? Eu mesmo estive no Japão ano passado, aí eu fiquei... Peguei uma gripe, alguma coisa assim, né? Eu fiquei mó mal. Aí a gente foi no médico, não ficou tão caro assim, mas foi, tipo assim, uns 500... Foi uns 500, 600 dólares, mais ou menos. Pra mim e pra carrona. Pra mim e pra minha esposa. Porque nós dois ficou doente. Aí eu lembro que se eu tivesse pago o seguro de viagem lá, o seguro... dessas coisas, se você ficar doente, o seguro paga, teria ficado mais barato, eu acho. Então é sempre bom, né? Quando você for fazer viagem, pegar um seguro de viagem. Porque se você ficar doente, às vezes fica muito caro. Hospital, assim, uns lugares assim. Eu sei que nos Estados Unidos o hospital é muito caro. No Japão, assim, foi um pouco caro, mas tava assim... não foi nada assim... muito louco, né? Foi ali um dinheiro que... valeu a pena. O doutor atendeu a gente muito bem lá e tal. E deu tudo certo. Eu acho que nós já vamos entregar aqui já, número 26. Vamos dar uma zoiada aqui. É aqui já. Número 26. Aqui, ó. Chegamos. Nessa casinha aqui, ó. Casinha bonitinha até, né? Olha só. Legalzinha. Dois andares. Porque as casas aqui é tudo... uma... Olha só. Uma... outra coisa que é a outra. Assim, de tamanho e tal. Dois andares mais ou menos os mesmos tamanhos, hein? Ah, é? Alexandra? Sim. Ok. Daí, Igor? Ele é um pouco pesado. Obrigado. Não se preocupa. Tenha um bom dia. Obrigado. Bom, isso aí, galera. Entrega completa. Nossa, caramba. Já caiu outro aqui. Já... Imparáveis. Nossa, uma entrega aqui tá pagando mal, velho. E é um pouco longe. Ah, mas só pra gente não ficar de bobeira aqui eu vou aceitar. Essa partezinha da manhã pra falar a verdade tá... Assim, tá caindo uma entrega atrás da outra e tal, mas as entregas tá pagando meio mal. Tá pagando, sei lá, seis, sete dólares. Não tá lá essas coisas, não. Enfim, acho que a gente vai pegar aqui agora no Subway. Caramba, porque é num lugar que eu nunca peguei antes. Deixa eu ver onde que é isso direito. Tá, acho que a gente tem que ir pra frente aqui. Pegar a esquerda e tal. Não, pera. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Tá certo. Só pegar a direita... Na esquerda não. direita, na verdade. Atravessagem. Parece que reformaram o asfalto aqui, ó. Caramba, essa tá lisinha, velho. Que da hora. Engraçado. Ah, não. Reformaram? Não, acho que reformaram sim. Engraçado que às vezes eu não passo... Sei lá, eu fico dois dias sem passar na rua porque tem, sei lá, tem uns dois, três dias que eu não passo nessa rua. Aí, quando eu vou ver já tá tudo asfaltado. Os caras aqui é bom de serviço, viu? Ah, mas se bem que teve um dia que eu passei aqui e essa rua tava fechada. Eu acho que era por isso. Eu tava... Eu tava asfaltando o negócio de novo. Os caras aqui é bom de serviço, viu? Os caras vêm aqui na madrugada e asfalta a rua toda assim, rapidão. Eu tinha perdido a entrada. Fui direto. Mas na verdade a gente tinha que ter virado aqui, ó. Eu acho que a gente vai pegar na... Esse restaurante que a gente vai pegar é dentro da... Do refeitório da universidade, eu acho. Alguma coisa assim. Porque aqui eu acho que já é o campus da universidade, né? Aí deve ter tipo um shoppingzinho aqui com alguns restaurantes. Aí a gente vai pegando em algum desses restaurantes, sabe? Vamos ver. Bom, acho que nós chegamos, viu? Acho que é nesse prédio que tem aqui, ó. Vou só deixar a bicicleta estacionada aqui. Já passei o cadeado aqui na bicicleta. Aparentemente o lugar que a gente vai buscar tem esse prédio aqui, ó. Deve ter algum subway aqui dentro. Vamos dar uma olhada. Ó, tem um restaurante de sushi aqui. Mano, o lugar que tem restaurante de sushi é aqui, velho. Também tem muito asiático aqui e a maioria da galera curte, né? A maioria da galera curte o sushi comida japonesa, né? Eu mesmo gosto pra caramba. O sushi é bom demais. Pior que a gente já tá dentro da universidade já, ó. Será que é aqui? Acho que aqui é o refeitório da universidade, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada. Subway. Não, isso aqui não é um subway, não. Não, não. Uai. Vamos continuar. Acho que deve ser a esquerda aqui, então. Vamos ver aqui. Ah, deve ser de celular. Ah, é aqui? Caramba, meu. Pô, eu dei mó volta. Pô, vacilei. Acho que, se eu não me engano, já é aqui, já, ó. Subway. Cadê? Vamos ver se dá pra entrar por aqui. Tá aberto. Nossa, como é que eu vou chegar do outro lado ali? Só acho que vou ter que dar a volta ali, ó. Oi. Você está tentando entrar na rua? Ah, eu quero entrar na sua subway. Ah, ok. Obrigado. Nossa, mano. Que rolê, velho. Que rolê pra poder chegar nesse subway, hein? Será que é por aqui? Caramba, eu tô perdidão. Tem uma porta aqui na frente. Será que se a gente abrir, a gente chega lá? Nossa, bem que eu já tô sentindo um cheirinho de pão, já. Meu Deus, nem abre. Ah, não. Eu já tô querendo desistir já de ir nesse subway. Nossa, parece que eles vêm de açaí aqui, ó. Oh, legal. Açaí tá dominando o mundo, hein? Vamos ver aqui. Se bem que a gente já passou por esse lado aqui, já. Será que é pra cá? Ah, então... Ah, talvez seja por aqui, ó. Não tem essa porta secreta aqui. Aí, conseguimos. Pelo amor de Deus. Já deve estar pronto também, né? Porque pelo tanto tempo de tempo que demorou... Ah, sorry. Is the order for Andrew, ready? Yeah, you can check the bag. Ah, ok. Yeah, perfect. Olá. Nossa, a entrega aqui já tava pronta, já, meu. Ai, ai. Demorou, mas conseguimos. Agora eu quero ver como é que eu vou voltar, né? Vamos ver se eu vou lembrar. Acho que a gente veio por aqui. E eu acho que a gente desce. Nossa, velho. Já tô perdido, quer ver? Foi difícil chegar aqui. Agora vamos ter que achar o jeito de sair e voltar. Acho que foi por aqui que a gente veio, né? Ah, acho que foi aqui, ó. Pronto. Bom, se eu soubesse que ia ser difícil assim, eu não tinha nem aceitado essa entrega, viu? Mó confusão, né? Beleza. Colocar o sanduíche da pessoa aqui na nossa mochila. Pronto. Agora vamos meter o pé daqui. Já demoramos bastante pra poder pegar. Vamos ver se a gente, pelo menos, consegue entregar esse aqui mais rápido, né? Até que não é muito longe daqui, não. Até que é perto. Pegamos um sinal vermelho aqui. Vamos ter que esperar esse negócio abrir agora. Se não, ele vai abrir e vamos embora. Daqui da pertinho, acho que... Uns seis minutinhos e nós já chegamos lá. Caramba, mais um sinal vermelho, velho. Aí não, né, Xará? Aí complica a nossa vida, velho. Acho que já vai abrir aqui agora. Esperar essa galera atravessar aqui. A gente já mete marcha. Vamos dar um muralzinho aqui assim, né? Pronto. Tranquilo. Vamos entregar isso aqui agora. Deixa eu ver. Já tá dando 11 horas já aqui. Bom, que horas que a gente começou mesmo? Acho que era 10 horas, né? Já tá dando aqui uma hora de trampo já. Depois dessa entrega aqui eu quero ver quanto dinheiro que a gente já faturou, né? Nessa primeira horinha aí. Oi. Sim, Andrew, certo? Perfeito. Como você está? Eu estou bem, mano. O que é você? Eu estou bem. Isso é para você? Ó, ótimo. Obrigado, mano. E aí, pronto, galera. Para poder achar lá o restaurante demorou para caramba, mas para entregar aqui foi tranquilo. Vamos ver aqui quanto que a gente já faturou aqui já nessa primeira hora. A gente começou era 10 e pouquinho, agora 11 e pouquinho. Acho que deu uma hora aí de trampo. Vamos ver, ó. No Uber, está atualizando aqui ainda. No DoorDash, ó. No DoorDash que a gente fez 16 dólares e 64. E aqui no Uber deu quanto? Ó, o Nubia deu 13,70. Quanto que dá aí? 16 mais 13 dá 29. 29, 30 dólares mais ou menos. Bom, acho que está bom, viu, galera? Não está ruim não. 30 e poucos dólares aí em uma hora dá um salarizinho legal. Se a gente manter essa média aí, fi, a gente vai se dar bem hoje, hein? Mas é isso aí, agora são 10 horas e 8 minutos. Vamos ver aí que horas a gente vai pegar a próxima entrega, né? Assim que cair a próxima, eu volto. Bom, deu aqui agora 11 horas e 24 minutos. E caiu aqui a nossa próxima entrega. Demorou um pouquinho, né? Demorou alguns minutos aí. Mas finalmente caiu a nossa outra entrega aqui. Vamos ver se já está pronto. Nesse restaurante que vende um sanduíche. Fala, beleza? Wendy. Wendy, eu vou te dar. Obrigado, irmão. Tenha um bom dia. Pô, já estava pronto já, que legal. Pô, esse restaurante aqui eu acho que é 24 horas. Mano, esse negócio aqui de noite bomba. Aqui tipo assim, não tem quase nada aberto. Aí vai dando tipo meia-noite e tal. A galera sai das discotecas, né? E tal, quer comer alguma coisa. Todo mundo cola aqui, ó. E pra que ali na frente tem McDonald's, tem o KFC também e tal. Aí aqui é meio que um ponto, né? Um ponto pra galera sair das discotecas. Das discotecas. E vim aqui comer um rango, né? Um rango saudável, né? Pra vocês verem. Esse aqui eu acho que até que é melhor do que o McDonald's, eu acho. Dependendo do caso, né? O McDonald's é tipo assim, muita comida processada e tal. Ali até que é tipo assim, menos processado, né? Que eles tem umas... É tipo uns sanduíches, né? Que eles colocam ali uns alfaces. Uns paradas, né? Uns frangos e tal. É bom. É bom também, né? É isso aí. Estamos lá indo entregar esse daqui. É um pouco longe, pra falar a verdade. Não é muito perto, não. Tem até que ver aqui, ó. Deixa eu ver no mapa aqui direito como que a gente vai lá. Caramba, viu? Você morra onde é pra chegar nesse lugar, viu? Deve demorar aí uns 10 a 15 minutos, mais ou menos. É um pouquinho longe, mas isso deve estar pagando um pouco... Pagando um pouco melhor também, né? Tá dando no mapa aqui que são mais ou menos 3.3 quilômetros de distância. Então, realmente, é um pouquinho longe, né? Tá dizendo aqui que a gente chega lá em 12 minutos. Talvez até seja mais ou menos 12 minutos mesmo, mas... Isso é se não tiver muito... A gente não parar muito no sinal, né? E tal. Depois dessa entrega, eu acho que eu vou ir parar em algum lugar pra comer alguma coisa. Porque eu saí de casa e eu não comi nada. Eu não tomei café da manhã. Eu só tomei um copo de café e mais nada. Aí eu acho que depois dessa entrega eu vou parar e vou... Comer alguma coisa, né? Tá batendo uma fome aqui já. Olha o carro de polícia aqui, ó. Dez aqui na frente, ó. Isso aqui é um carro de polícia. Isso é um carro normal de polícia. Mas às vezes eu, tipo, vejo umas BMW, uns carros assim bem fodas. De polícia também, né? Mas isso aqui é mais dos popularzinhos, né? Vou virar à esquerda aqui agora. Olha que barulhão, né? Acho que tem um trator aqui atrás. Caramba, velho. O tamanho desse bicho. Tem um caminhão gigantesco aqui atrás, ó. Caramba. O bichão grande, hein? Isso é louco. Olha lá. Não vou nem ficar perto, filho. Isso é louco. Isso é doido. Acontece alguma coisa que, sei lá, cai debaixo num caminhão daquele ali, filho. Já era. Esquece, né? Esquece. Quando passa uns caminhos assim, eu deixo ir embora. Eu não fico nem do lado. Nem do lado eu gosto de ficar. Bom, estamos quase chegando já. Falta alguns minutinhos aqui, ó. A gente já se aproximou bastante. Tinha três quilômetros para percorrer. A gente já percorreu metade. Agora está faltando só mais um quilômetro e meio, mais ou menos. A gente também já vai virar a primeira direita aqui na frente. Vamos ver. Tomara que o sinal feche logo, né? Para a gente poder atravessar. Às vezes aqui eu fico esperando e demora para poder abrir o sinal ali, ó. Tem uma ciclovia aqui na frente, quer ver? Aqui, ó. Tem uma ciclovia boazinha aqui, ó. Que a gente pode pegar aqui e vai só ir reto. Daqui a pouco a gente já está lá na casa do cliente. O sinal abriu aqui agora. Vou pegar a ciclovia aqui. E meter macho. Olha que legalzinho que é aqui, ó. Essa ciclovia. Calminho, né? E tal. Bastante árvore. É uma areazinha assim um pouco mais residencial, tá vendo? Mais ou menos só casa mesmo. Não tem... Não tem muita coisa não. Mas é legal. É bom morar num lugarzinho, ó. Bem arborizado e tal. Tranquilinho, né? Seria legal morar aqui numa dessas casinhas que tem aqui do lado, ó. Bacana demais. Bom, já estamos perto já aqui, ó. Do endereço onde a gente vai entregar. Acho que nem algum spread que tem aqui na frente, ó. Talvez seja até esse daqui, ó. Vamos ver. Aqui mesmo. Chegamos já. Número 20. Vamos ver. A entrada parece que é aqui, ó. Vamos ligar pra pessoa aqui. Vamos ver o que dá. Vamos ver se a pessoa atende aqui. Vamos, meu filho. Atende aí. Olá. Aí fica difícil, né? A pessoa não atender o celular, não. Bom, mas é nesse spread aqui mesmo. Tá falando aqui no aplicativo que é no número 20. Aqui é o número 20. A pessoa tá ligando, parece que é. Olá. Olá. Oi, é o Betis? Eu já estivei aqui. Eu estava tentando fazer a unidade, mas não funcionou. Você está no direito? É no outro lado. Eu não sei o que está ligando. Eu não sei o que está ligando. É no número 20? No número 20, ó... É no outro lado. É no outro lado. É no outro lado. Ok. Ok, deixa eu... Sim, sim, sim. Ah, ok. Deixa eu ver. Eu vou olhar aqui. Ok. 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 Eu vou subir e subir a unidade aqui e ver se eu encontrei todas as entradas. Ok. Você quer que eu venha aqui? É... Você precisa de 730, certo? Ok. 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 Então, deixa eu ver aqui. Não se preocupe. Bom, diz ela que a gente estava no endereço errado. Parece que ela falou que tem dois prédios com o mesmo número. Então, complicou para o nosso lado, né? Será que é aqui? Talvez seja aqui, né? Vamos dar uma olhada. Ou talvez seja aqui, na verdade. Vamos ver. Ó, 730. Ó, acho que agora deu certo. Ah, beleza. Agora foi. É aqui mesmo, ó. Pô, legalzinho esse prédio, hein? Gostei. Ó lá, que bonitinho. Tem um sofazinho maneiro aqui, ó. Isso aqui é uma mesa de mármore? Ó, mármore. Bonitinho, ó. Gostei desse lobby, né? Ah, isso aí. Não tem a comida da pessoa aqui para a gente poder entregar. Deve ter algum... Aqui, ó. Elevado está aqui. Porque ela não falou qual o level que é, hein? Será que é no 7? Nossa senhora. Agora ferrou. Eu não sei qual o level que é o negócio. Você vai apertando tudo. Que der certo, é isso mesmo. Nada, 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 nada também. Ué. Ah, mano. Aí fica difícil, né, pai? Aí complica a nossa vida, né? Ó lá. Será que é aqui? Ó, veio para o level 12, né? Eu não sei se é aqui, não. Tomara que seja, né? Ai, que susto. Vamos ver se é aqui. Ih, não é aqui, não. Ai, ai. Aí deu ruim para a gente, hein? Vou ter que voltar. Caramba, meu. Deveria ser no level 7, né? Mas não está funcionando. Porque o apartamento da pessoa é 730. Geralmente quando é assim é no level 7. Está complicada essa entrega, hein? Meu Deus do céu. Vou ligar para a pessoa de novo aqui. Oi, desculpa. É o level 7? 7.30. Yeah, but which level is it? 7.30. Yeah, I'm pressing level 7 on the lift, but it's not working. It's still not working? Yeah, I pressed level 7 and the lift won't move. It's not like, I'm pressing 7, but it's not accepting. I just called the doctor there. Okay, appreciate it. Thank you. Nossa, mano. Que... Que belo, hein, para poder fazer essa entrega. Pelo amor de Deus. Primeiro eu fui no prédio errado. Agora eu tento pegar no elevador aqui e não dá certo também, não. Meu Deus do céu. Pelo menos ela está vindo aqui embaixo. Ela já deveria ter vindo aqui embaixo já, né? Porque está difícil. Oh, I'm at the downstairs right now. Where are you? Are you downstairs? Well, I'm here as well. Are you sure it's outside one? I'll get out of this building I am right now. Let me see if... I'll go back to the place where I was before. I'm next to the coast. Windy? Ah, okay, okay. Yes. I was on the building right there in front of that one. Ah, on this one. Oh, that's very weird. It's like, we are all 20, but like, there is one and there is the other one. Ah, that's why it's very confusing. It's so funny. Oh my God. But yeah, finally I found you. Yeah, there you go. The code is 5396. Thank you very much. Sorry for the hustle. Thank you. Have a good one. Mano do céu, vocês acreditam que eu ainda tava no lugar errado, velho? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela vai entrar ali no prédio dela ali agora. Era nesse lugar onde ela tá entrando ali. Mano, eu acho que eu tava no lugar certo da primeira vez. Olha lá, eu fui parar nesse prédio daqui, ó. Olha lá, ela foi, ela entrou nesse prédio daqui, né? Vamos ver. Mano, eu tava no lugar certo antes, vocês acreditam? Não era aqui que eu tava antes? Olha as ideias, velho. Eu tava no lugar certo, aí ela mandou pra mim ir pro outro lugar, que era um lugar errado. Ai, meu Deus do céu, velho. Quanto será que essa entrega pagou? Nossa, pagou uma merreca, velho. Essa entrega aqui pagou 11 dólares e 4 centavos. E eu demorei aí brincando umas meia hora pra poder fazer essa entrega. Pelo amor de Deus, aí fica difícil, né? Enfim, galera. Vamos finalizando o vídeo aí por hoje. Eu já tô meio cansado de falar que já essa entrega aí foi bem desgastante. Até caiu uma outra entrega aqui, mas é muito ruim, não vou nem aceitar, não. Mas é isso aí, galera. Duas horas de trabalho, mais ou menos. Ficou meio defasado aí, porque essa entrega foi um B.O. pra poder fazer, né? Ó, caiu outra entrega aqui, ó. Essa entrega ficou meio defasada aí. Então a gente fez 41 dólares em mais ou menos duas horas. Deveria ser muito mais, né? O problema é que essa entrega aqui ferrou a gente, né? Mas é isso aí, gente. Obrigado aí por quem assistiu até agora. Vamos ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.